Olha aí gente, achamos aqui um PSP em estado de nervo, fi O canalha cortou o fio, pai Ele cortou o fio pra vender igual cobre Ô rapaz, tem uns TPC aqui, ó Esse é os de quantos? De 10? Esse é daqueles de estado de nervo Esse tá em estado de nervo mesmo Pra quem não sabe, eu sou fã do Maiden Esse aqui é daquele que... É só Deus, se não me der Controle tá tendo, pai Ó, cê é maluco, qual o controle de Wii aqui, ó São 6 horas da manhã Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo Olha aí gente, achamos aqui um PSP em estado de nervo, fi Se liga Esse aqui é os de 5? Como é que é? Dá pra fazer esse aqui por quanto? 5 vezes 30 70 a conta é isso? 70 eu mando embora 70 a conta eu mando embora Ó gente Tá só com risquinho aqui, ó Mas não dá nada Dá nada Aí tá faltando a bateria A bateria do PSP parece que não fica uma, né? Mas eu tenho pra vender bateria Tem? Só que eu não trouxe E esse Xbox 360 aqui no estado de nervo? Esse daqui eu quero 120, funciona Ó gente, é porque tá um calor, ó Que nós estamos aqui na feira aqui, ó Aí o calor aqui Esse aqui já é pra tomar um ar, né? É Não esquenta e dá luz vermelha Não esquenta e dá luz vermelha, ó Caramba, esse cara é foda Emoções fortes podemos sentir aqui agora, filho Ó borracha, achamos aqui um Nintendo 64 aqui, ó Achamos também um Alone in the Darkness do Wii Rapaz, deu uma saída ali Tem alguns joguinhos aqui que tá marcado o preço a partir de 30, 40 reais aqui Né? Pra quem não sabe, eu sou fã do Maiden Né? De futebol americano Né? Eu tô aprendendo a jogar esse jogo aqui, fantástico Recomendo demais pra quem não conhece Né? Tem uns outros joguinhos ali Battlefield Um outro jogo aqui também Cadê o que eu tava vendo aqui, caramba? De tênis Ah, esse aqui, ó Virtual Tênis Só que esse é com Kinect Não sei se é obrigatório o Kinect Se dá pra jogar no Contro Acho que dá pra jogar com Contro também Mas é bom o Virtual Tênis, a série, mano Eu não sei o 4, né? É, rapaziada O solzão tá estralando aqui Se você é novo no canal Já se inscreve Dá essa força pra gente aí E é claro, né, mano? O melhor pastel aqui da Feira do Roto Ô, meu querido Qual que é o canal? Canal O Colecionador Vou dar like lá, hein? Vou dar like lá Tamo junto Tá vendo brinquedo também? É, filma tudo na Feira do Roto Opa, demorou Obrigadão O Colecionador Tudo junto Valeu, meu querido Fica com Deus Olha aí, gente Acabamos de ganhar um inscrito ao vivo aqui, ó Ó, o melhor pastel da Feira do Roto aí É o do Márcio, ó Não dá nada Ô, Márcio Salve aí Tá na correria ali, ó Tá, vamos comer um pastel aí daqui a pouco E aí, patrão Ô, rapaz Beleza, borracha Ó, borracha Tá tudo no estado de nervo aí Como é que é que você falou? Tá tudo no estado de nervo Tá tudo no estado de nervo Dá licença aí, bom dia Como é que tá essa força aí? Bom? Beleza, bom Olha aí Tem o que de 5 conto aí pra nós aí? 5 conto? É Só os bonequinhos aí Só os bonequinhos? É Mas esses aqui não é por quilo? Esses aqui não? Não, vai por quilo Faz por quilo também? Faz 50 reais o quilo Faz 50 reais Ô, rapaz Tem uns TPC aqui, ó Esse é os de quanto? De 10? Não, esse é 50 Esse é 50 Opa, caramba Vou rasgando aqui o negócio Só de raiva Tá de... Tá de nervo esse aqui, ó Outra caixinha aqui, ó Ô, rapaz E é de mega esse aqui, ó E se eu falar pra você Que eu não sei se eu tenho esses aqui ou não? Porque a caixa, ela varia, né? Eu tenho da minha coleção Só que tem um que a caixa é quadrada aqui E a outra que a caixa é redonda E eu não sei qual que eu tenho Mas eu sei que eu tenho Só não sei se é esse que eu tenho Talvez eu nem tenha Eu tô sonhando Mas tudo bem E aqui? E aquele arcade ali é de Master? Acho que é de mega, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Dá licença aqui Já botando a minha vida em perigo aqui mesmo Olha aí, gente, ó Esse aqui é do... Esse é daqueles de estado de nervo Esse tá em estado de nervo mesmo Esse é estado de nervo gambiarra Esse é gambiarra nível 8 aqui, ó Esse é os de 5 Como é que tá esse aqui? Esse é 30 reais 30 reais, só de raiva Esse é o famoso Unha de gavião e subaco de cobra Nossa, velho Tem mais o que aqui, ó? Tem uns joguinhos ali E esse meguinho aqui? Meguinho é 100 reais 100 reais Esse funciona Esse é o, pai É verdadeiro E os... Agora o Play 2 é estado de nervo Ah, o Play 2 é... Esse funciona, mas tem que arrumar Funciona Sinceridade do vendedor Aqui tá mil, pai Funciona, mas tem que arrumar Ixi, nem abrir não abre Quer ver? Vai, pai Eu também tô querendo... Eu tô querendo abrir também Aonde liga, né? Ó, esse aqui é daquele que... É só Deus Mas aqui tá como? Tá por quilo? Como é que é? Esse aí vai por quilo também Vai por quilo? Eu vou vendendo 200 reais o quilo 200 conto Leva 1, 2, 3, 5 Leva 6 aqui, ó E o frete é grátis E o frete é grátis, ó Não dá nada, pai Um mega game aqui no estado de nervo, pai Ele é levinho Parece que não tem nada Mas ele só tem essa plaquinha aqui, ó E um cabinho fértil Que liga aqui já direto no conector, ó Ele é super leve esse videogame aqui Mano, mas olha a dó, mano Eu caçando um controle Olha o que que nós acha aqui, mano O canalha cortou o fio, pai Ele cortou o fio pra vender igual cobre Ah, tem um outro meguinho aqui, ó Ah, esse aqui tá em estado de nervo também, ó E esse Play 2 seu aqui tá quanto? Tá no estado Tá no estado? Mas tá quanto ele? 70 conto, ó Rapaz, controle tá tendo, pai Ó, você é maluco Olha o controle de Wii aqui, ó Rapaz, esse não é de Wii não Isso aqui é de outra coisa Mas não é de Wii não Rapaz, esse controle aqui Eu vejo ali em uma parte de feira do rolo, ó É diferenciado esse aí, mano Pô, pai, mas eu fiquei com a dó desse aqui, ó Esse controle é de mega É difícil até de se encontrar ele Né, ele é de seis botões Só que, né, tem essa carcaça dele aqui, mano Mas aí o cidadão foi lá e me cortou o fio, mano Mais uma miséria mesmo Borracha, acabamos de botar a nossa vida em perigo aqui, ó Vendedor aqui fez no precinho, pai Aquele precinho lá aqui, ó Cê é maluco, fi Então, bora lá, meu querido Obrigadão, Deus abençoe aí Amém, é nóis Botamos a vida em perigo aqui, ó Então, bora, vamos continuar com essa caçada aqui, ó Chegamos eu aqui de novo E bora lá, vamos ver o nosso saldo final da feira do rolo Eu vou deixar um card pra vocês irem acompanhando as últimas atividades do canal Então, eu peguei aqui, ó Dois controles TPC Turbo 2 Que esse aqui é um da Dynac, tá E aí eu fui ver a diferença Eu pensei, eu tava na dúvida se eu já tinha esses controles E sim, eu já tinha esses controles na minha coleção Porém, o que eu já tinha é esse aqui, ó Bonitinho, né E aí eu comprei um outro repetido desse Só que quando eu fui ver se era realmente repetido Né, eu tive Eu vi que na etiqueta Essa etiqueta, ela tá com uma fonte de letra diferente Muda pouca coisa comparado com essa, né Então, respeita a minha doença Respeita a minha loucura Né, e aí não foi só essa a diferença da etiquetinha Né, essa lateral aqui do meu Ele vem com esse carimbo do Inmetro E esse outro, ele não tem o carimbo do Inmetro aqui Então, tá aí uma diferença E já pra aproveitar também, na parte de trás do meu Ele tem um outro carimbo aqui, ó Da Zona Franca de Manaus E esse aqui é de São Paulo, pai Né, e esse aqui Que é igual a esse, né Os dois é o mesmo Só que ele muda a variação da caixa, né Então, esse é o que eu já tinha em plastificadinho Esse é o que eu peguei agora Muda alguns detalhes Então, é um outro item pra minha coleção Ele foi produzido em uma época diferente Por isso ele tem uma etiqueta diferente E tem esse aqui também Que já tem uma embalagem diferente Os três são iguais, né Então, bora agora Eu vou testar pra vocês aqui Será que tá funcionando? Rapaziada Quase que eu tomei um golpe na feira do rolo Testando aqui, ó Coloquei os dois controles, tal Né, liguei no Mega Drive Primeiro pelo Ever Drive Aí, o controle Ele não tava funcionando O Player 1 Mas funcionou o Player 2 Aí, eu entrei no jogo E o Hakusho Só que quando eu entrava no jogo E o Hakusho Parava de funcionar o controle Não entendi Aí, eu tirei o Ever Drive Coloquei o cartucho original Fiz o teste E aí, tava tendo algum problema Não sei qual que era o problema O problema ainda persistia Com o cartucho original Já deduzi que os controles Tavam quebrados Que o vendedor me enrolou Mas não, 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 não Eu fui lá e removi o 32X Do Mega Drive aqui, ó Do Megazord Removi ele Coloquei Agora sim Os dois controles Tá funcionando Quase perfeitamente, né Aí, a gente tá aqui o botão E aqui, ó A gente aperta o botão C, ó Tá vendo ele defendendo ali, ó Aqui ele dá o Turbo Aqui é outro B E aqui ele vai defender rapidamente Beleza Aí, nós vai no outro controle ali Que é aquele da caixinha fodida ali, ó Você vai apertar o A Apertar o Turbo Vai apertar o outro B aqui, ó O B normal E aqui em cima, ó Os dois do canto Tá zoado, borracha Você é maluco, mano Tomei esse prejuízo Eu acredito que seja limpeza, tá Eu acho que é um problema simples de resolver Né, né Nada de causar com o vendedor Até porque o vendedor Ele é amigo nosso aí Ele é inscrito Fã do canal Acompanhou E ele me fez um precinho aqui, mano Super acessível, tá ligado Então acho que por si só E pelas caixas também Já valeu o preço que eu paguei Né, mas é sempre bom A gente fazer uma bateria de teste Não funcionou Esses controles Eles não funcionam Se eles tiverem Com o 32X ligado Então quando for fazer um teste Com algum controle Tirem e liguem no Mega Puro Né E de preferência Se não funcionar no japonês Testa no americano Testa no brasileiro da Tectoy Né E aí eliminamos as probabilidades E tá funcionando O único defeito Foi só esses dois botões aqui Que depois eu vou abrir ele Ele tá lacradinho, ó Tá vendo E aí eu vou fazer uma limpeza Então tá aí Quase que eu tomei Um golpe na feira do rolo hoje, filho Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Um salve pro vendedor aí Que proporcionou essa alegria pra nós Valeu, Manolo Deus abençoe Tamo junto E nos vemos no próximo vídeo Uhul Para continuar fazendo Conteúdo de qualidade Quem sabe expandir o canal O canal do colecionador Depende muito Da sua contribuição Chave Pix na descrição Mas é claro É só se você quiser Veja também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau 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 Tchau